Que episódio lindo de Bokuho no Hero foi esse? Deco? Vai parar de mitar quando? Continue mitando, não pare não. Pode continuar mitando, vá. O ataque dos vilões começou, tá todo mundo desesperado no acampamento, os professores estão desesperados por causa que tem os alunos pra proteger, os alunos da turma B querem lutar pra não ficarem atrás da turma A, a Isawa saiu no desespero pra proteger os alunos, tomou logo uma chama na cara do Dabi, velho que tem spoiler, mal saiu, saiu tomando aquela chama azul, foi, ó, top. Mas o foco do episódio foi Deco, verso muscular. Cara, top demais. Não, foi foda, foi foda, foi foda. Se alguém reclamar disso, eu falo, assista de novo o que você assistiu errado. Só tenho isso pra dizer pra essa pessoa que achou esse episódio ruim. Se tiver uma pessoa que achou esse episódio ruim. O Deco, ele tem a alma de herói, ele tem o que é necessário para ser o herói, ele tem o sacrifício, ele sabe se doar como um herói já adulto que tem noção do que é necessário para proteger alguém. Porque não seria todo mundo ali não, que se sacrificaria o ponto de ficar perto de morrer, mesmo perto de morrer, com os braços quebrados, várias costelas quebradas, ainda continuar lutando daquele jeito. Tenho certeza que seriam poucos ali, da turma B, que fariam o que Deco fez. muscular também, parecido muito com o Bakugou. Alguns dizem que até que é o pai dele na resenha, mas não é o pai dele. Podem ficar tranquilos, não é nada ligado ao Bakugou. Mostrou-se seu adversário mais forte que o Deco enfrentou até agora em todo o Boku no Hero. E por isso que o Deco se lascou tanto em termos de força, conseguiu, botou o Alpharan 100%. Teve um momento lá que ele gritou 1000%, mas o próprio criador do mangá já falou que ali só foi um desabafo dele, uma forma de botar pra fora, porque aquilo ali não é. E no próprio volume 9 do mangá, ele faz um textinho explicando isso. Apesar de ter sido bem rápida essa luta, eu curti ela bastante. Só me deixou empolgado pra ver o andar dessa saga. Tipo, pelo visto, essa saga vai ser bem dinâmica mesmo. Tudo vai acontecer bem depressa, a maior gente vai ter tempo pra respirar. Que vai ter ação, que vai ter muita coisa pra acontecer nessa terceira temporada. Mas o que me impressiona mesmo, mesmo no Deco, é mesmo com o braço todo quebrado, como ele consegue dar aquele smug, como ele consegue suportar a doceia, a endorfina no corpo, a adrenalina, faz com que a gente não sinta a dor, mas mesmo assim, o estado que o corpo dele fica é impressionante, como ele não consegue sentido e consegue ainda bater e conseguir lutar contra os adversários. Também foi revelado que o alvo da Liga dos Vilões é o Bakugou. Com aquela personalidade dele, né, também, como é que os vilões, claro, ficaram interessados nele. E o mais interessante é de quem é aquele braço que aquele vilão lá tinha decepado, que tava na frente do Bakugou e do Todoroki. Eu não me recordo de alguém que perdeu o braço ali, nessa saga, mas eu falei, caralho, quem é aquele braço? E a cara de empolgação de Bakugou, quando ele viu o vilão lá, aquele tipo, ele tá querendo descer a porrada no vilão, velho, ele tem uma cara de psicopata demais, na moral. A trilha sonora desse episódio foi bem tensa, novamente, ela bem tensa, deixando todo mundo apreensivo a todo momento, por causa dos vilões que estavam cercando os alunos, velho. Eu acho que esse arco do acampamento vai ser todo assim, todo tenso, todo com esse ar sombrio, deixando sempre... Porra, essa música tá chata, meu velho. Deixando tudo bem tenso sempre. O episódio foi bom, gostei pra caramba. E aí, vocês acharam aquele episódio? Diga aqui nos comentários, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá ok? Vai lá no Facebook nessa publicação, dá um curtir, compartilha, ajuda o canal a crescer aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.